Meu nome é Milena, eu tenho 16 anos e eu sou portadora de leucemia. Bom, quando eu fui convidada para falar aqui na live, eu confesso que eu tive muitas dúvidas sobre o que falar e como falar. Mas, primeiramente, eu lembrei para quem eu queria falar. E eu gostaria de mandar um recado para as mulheres que estão enfrentando um câncer, ou que estão próximas de quem está nessa luta diária. Eu queria dizer que nada, absolutamente nada do que a gente passa é fácil. A cada momento do dia, a gente tem que ressignificar alguma coisa. E o nosso próprio existir entra em conflito. E assim, no meio de tanto e de tudo, aí que a gente pode ver e rever várias e várias vezes o quanto a vida é bela. E assim como ela, a gente também pode ser. Diagnóstico não é sentença. E nós estamos juntas desde a hora que o mundo para quando a gente recebe essa notícia, até o dia de tocar o sino. Beijo, gente. Obrigada. E aí 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 E aí